Ontem, com o início da Operação Tolerância Zero, a Central de Flagrantes chegou a ficar lotada com 50 presos. Esse é um dos objetivos dos policiais militares que estão à frente da manifestação. Todo delinquente, todo indivíduo que tentar infligir a lei, ele vai vir para a Central de Flagrantes e vai ser autuado. A Polícia Civil está atendendo a todas as ocorrências normalmente, independente de manifestação. A Polícia Civil não está fazendo nenhum movimento, isso é um movimento da Polícia Militar, nós respeitamos o movimento dos colegas e vamos continuar fazendo o nosso trabalho. O que pode acontecer é um aumento na demora do atendimento, tendo em vista que se chega a uma, duas, três guarnições ao mesmo tempo com vários conduzidos, há uma demora um pouco maior. Mas os procedimentos todos foram analisados ontem e foram tomados todas as providências. Inclusive, encaminhamos 10 presos hoje para a audiência de custódia, que foram os presos que foram autuados em flagrante. E a Operação Tolerância Zero deve ser mais autêntica, pois todos os policiais dos batalhões de Teresina foram convocados para participarem dessa manifestação e deixar os bairros inseguros. E até sexta-feira, a Operação Tolerância Zero deve ir para o interior do Estado. O interior do Estado vai ser intensificado mais o movimento Polícia Legal. Na realidade, a gente vai estar prevendo Polícia Legal, é a legalização das atividades da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Tudo que é ilegal dentro da atividade será cobrado e não será efetivado. O objetivo da Operação Tolerância Zero é pressionar o governo pela implantação do risco de vida e a aprovação de projetos que beneficiem as categorias. Essa manifestação só termina com a aprovação e o sancionamento das nossas leis pelo governo. A população lamenta pela situação dos policiais. Ele deve atender as reivindicações dos policiais, porque eles merecem. Porque quando eles vão para o trabalho, eles estão correndo risco de vida. E eu mesmo, se eu tivesse um filho, eu não queria nessa profissão, porque ela é muito perigosa. Eu acho que eles têm direito, porque eles não podem ganhar tanto assim do jeito que eles ganham. Eu acho que eles ganham muito pouco, porque eles não podem estar parados, porque piora para a população.